Chorando Eu sei que você recorda e sente louca a paixão Seus olhos estão chorando, ferindo seu coração Meu bem, eu não tenho culpa, te amei, fui sincero Ninguém te amou na vida, te quis como eu te quero Agora tem outro dono, não pode me pertencer Meu bem, eu também te amo, mas tenho que te esquecer Temos que viver sofrendo, e você foi a culpada Agora arrependeu, e chora desesperada